Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, para você que não conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressortir com todos. Eu peço por gentileza que adapte ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo minha gente? Leituras particulares na descrição dos vídeos, tem o número do atos e também no campo comunidade, tá certo? E quem quiser se tornar membro do canal para poder apoiar, ficaria eu muito feliz. E bora lá minha gente, para a leiturinha de vocês, para este mês de setembro, né? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, qual é a energia, aconselhamento, direcionamento para os leoninos e leoninas, tarô, por favor. Vamos lá. As de copas, vivendo novas emoções aqui, né? Já começamos bem, gosto dessa energia. Oito de ouros e oito de paus, né? Tem como oculto aqui na energia de vocês a carta da torre, né minha gente? Oito, oito, dezesseis, vocês também podem estar vendo os números síncronos, principalmente o número oito. Mas vamos lá. O As de copas com oito de ouros. O que que acontece aqui? É vocês colocando a mão na massa, se empenhando por algo que realmente gostam de fazer. Traz para vocês uma alegria de viver, eu vou dizer assim, né? Fernanda, eu estou agora me movimentando ainda em busca de algo novo, daquilo que eu quero vivenciar na minha vida. Do que eu quero fazer. Do que eu acredito que é para mim. E isso trazendo para vocês esse preenchimento no campo emocional de vocês. Mas por que que isso acontece? Porque aqui tem uma torre oculta. Ou são vocês leoninos, ou alguém causa uma torre dentro de um contexto com relação a vocês. Isso vai trazer para vocês a liberdade de poder construir a tua vida, a tua jornada, ou o que quer que seja, da forma como você quer e bem entende. O oito de ouros com oito de paus vibrando no oito de paus me fala que vocês estarão numa energia assim de muita movimentação, grande movimentação, certo? E as coisas de forma inesperadas acontecendo. Tanto dentro do profissional de vocês, como dentro da vida de vocês. E por que que eu estou falando? Dentro do profissional é vocês aqui, trabalhando, colocando a mão na massa, fazendo as coisas acontecerem. Dentro da vida de vocês, vocês verem a mudança através de algo que vocês estão realizando. Então, mudança de casa, mudança de endereço, ou de trabalho, mudança de relacionamento, saindo de relacionamento e de repente conhecendo novas pessoas. Entende? Então, é uma energia que ela é muito positiva. Até então, essa energia, ela está vindo apenas referente a vocês leoninos e leoninas. Ou seja, eu aqui me impulsionando, botando a mão na massa, realizando aquilo que eu quero, indo em busca do que eu quero, trazendo meus projetos, né? Tirando do papel, colocando aqui pra poder fazer acontecer. E isso me trazendo essa questão do eu estou vivo, eu estou viva dentro deste mundo de meu Deus, na minha vida, fazendo as coisas acontecerem, certo? E dentro dessa energia, situações inesperadas vindo até vocês. Porque o oito de ouros com oito de paus vai trazer pra vocês uma energia. Porque estarão numa nova energia, estarão numa nova vibração, aqui numa energia de positividade, numa energia de gratidão com relação a algo na vida de vocês. E aí, tudo que é benéfico e positivo vai entrar nesse mês de setembro. Por isso que vai ter leonino, que vai mudar de casa, vai ter leonino, que vai sair de relacionamento, que vai mudar de trabalho, que vai começar novos projetos. Por quê? Porque estarão empenhados em algo que amam e gostam de fazer. E isso preenchendo vocês emocionalmente, trazendo vocês de volta à vida, certo, minha gente? E bora lá, vamos ver o que mais para os leoninos e leoninas. Aqui tem um novo início. Cinco de copas no fundo do massa. É como se vocês tomam a atitude de se levantar desse chão, vamos dizer assim, tá certo? E em busca do que vocês querem. Mas esse cinco de copas também me remete a alguém com relação a vocês. Então, é como se uma atitude de vocês vai ser legal para vocês, mas talvez não para alguém. Porque, principalmente aqui em campo emocional, em área afetiva, porque aqui vai ter alguém que vai lamentar o fato de vocês terem saído da vida dele ou dela, tá? Porque esse cinco de copas, me remetendo a vocês, leoninos e leoninas, é como se vocês decidem, tá certo? Parar de chorar por algo que envolve o emocional de vocês, que pode ser relacionamento, mas também que pode estar atrelado à sua própria vida. Você toma a decisão de fazer a sua vida acontecer. Então, por isso que eu falei, vocês vão deixar um sentimento de nostalgia, de perda para trás, de qualquer coisa que mexe no teu campo emocional para trás, para fazer a sua vida acontecer. Enquanto que alguém na tua energia vai continuar vibrando nesse sentimento de perda com relação a você, leonina e leonina, certo? E vamos lá. Signo de leão. Rei de copas. Pagem de paus. Aqui vai ter alguém que vai tentar conversar com vocês, tá? Porque esse rei de copas, ele é uma figura, geralmente ele vem muito de uma figura paterna, né? Ele traz uma paterna, só que ele também traz bons presságios. Esses bons presságios que o rei de copas traz com relação a vocês, leoninos, é no sentido do que vocês irão fazer. Então, é como se vocês percebessem, através do emocional de vocês, as coisas acontecendo de forma inesperada. Percebendo que a tua energia, ela está elevada. E você está demonstrando isso, porque pessoas irão falar do seu entusiasmo, do seu empolgamento com relação a algo, isso te fazendo muito bem. Mas eu não vou descartar a ideia que nós temos um rei de copas na energia de vocês, vibrando na questão de querer conversar, né? De querer se inspirar. Aqui vocês podem também até inspirar pessoas a realizar aquilo que elas querem buscar na vida delas. Mas esse rei de copas é alguém que está querendo conversar. Como temos um pá, gente, paus, eu sinto alguém que vem na vida de vocês de uma forma, assim, muito otimista. Uma forma muito confiante, muito otimista. Gostando da energia e da vibração de vocês. E o que mais? Seis de paus. Eu falei seis de paus aqui, gente? É o pá, gente, paus. Perdão se eu falei seis de paus. Entende? Aqui tem alguém querendo ter uma vitória. Aqui tem alguém querendo ser reconhecido ou vem reconhecer vocês com relação a algo. Se estamos falando do trabalho, do que vocês estão querendo realizar, vocês vão ter reconhecimento. Através do quê? Do teu sentimento. Da forma como você vai mostrar isso aí para as pessoas. O seu rei de copas aqui, ele vem muito numa energia de você mostrando o quanto você gosta daquilo que você está fazendo. O teu carinho, o teu amor por aquilo que você está fazendo. E isso trazendo para vocês e atraindo para vocês pessoas que vão reconhecer esse seu trabalho. Muito provavelmente pessoas vindam em busca de algo que você, Leonino e Leonina, pode acrescentar na vida dele ou dela. Agora, se estamos falando de uma pessoa, eu sinto esse rei de copas como sendo uma nova energia. É um novo sentimento que surge, uma nova pessoa que surge no campo emocional de vocês. Essa pessoa aqui conversando com vocês, querendo falar para vocês que de repente quer ou tem a intenção de construir algo com vocês, tá certo? E de repente vocês entrando até num relacionamento com esse rei de copas rápido, tá? Porque aqui tem um reconhecimento, aqui tem uma vitória. Pode ser que vocês reconheçam realmente que essa pessoa de fato está querendo fazer algo que está dizendo a vocês aqui. Mas aqui existe uma vitória, existe um reconhecimento. Esse rei de copas, ele vem de encontro a isso. Ele vem de encontro a ter uma vitória com vocês, Leoninos e Leoninas. Então assim, adapta ao mente de vocês. Porque aqui pode ser um novo início de um relacionamento. Tá certo? E se são no trabalho, se são na vida de vocês, são vocês sendo reconhecidos. Se é na vida, é você, as pessoas vendo o quanto você está feliz. E falando isso para você, Leonina e Leonina. E isso vai te preencher. Isso vai te trazer uma questão de vitória. Porque vai te preencher. Você vai perceber que realmente a atitude que você tomou, a decisão que você tomou, foi a mais certa que você poderia ter tomado na sua vida. Entende? E o que mais? A carta da lua no fundo do maço. A lua, ela me vem muito num contexto de vocês tomando a decisão de não ficar olhando para as mágoas, entende? E sim de se movimentar para algo novo. A lua na energia de vocês, ela vem para mim com relação a isso. Esse rei de copas, com essa lua no fundo do maço, se é uma pessoa em contexto amoroso, é como se ele ou ela, às vezes ou por vezes, escondesse a questão dos sentimentos. Por quê? Para que vocês, de repente, Leoninos e Leoninas não enxerguem ele ou ela como uma pessoa emocionada. Porque agora a gente tem esse termo, né? As pessoas demonstram sentimentos, elas são emocionadas, né? Não pode mais demonstrar sentimentos. Demonstrou sentimentos é que está emocionado. Então, pode ser que essa pessoa tenha um pouquinho de receio em demonstrar para vocês aí os sentimentos que carrega com relação a vocês no oculto. Tá certo? E vamos ver o que mais para os Leoninos e Leoninas neste mês de setembro. O que que eu falei que tinha a carta da torre como oculta na energia de vocês e ela caiu aqui na mesa? Um fim de ciclo, fica para trás. Uma situação que estava trazendo para vocês uma, como é que fala? Tinha uma construção aqui de algo em terreno que era, parecia um terreno fértil, mas uma terra fértil, mas era na realidade uma areia movediça. Isso aqui cai por terra. E vocês se transformam, porque a torre está falando para mim que vocês finalizaram o ciclo. Ou o ciclo realmente já agora vai finalizar. Vai finalizar. Aqui não tem ideia. O que mais? Para transformar. Algo desmorona para poder ser transformado na vida de vocês. Um relacionamento, um trabalho. Rainha de... Olha aqui, para que vocês cresçam sobre aquilo que vocês querem realizar na vida de vocês querem obter. Rainha de Ouros. É como se o Leonino e a Leonina voltasse para si aqui. Voltasse a se olhar, se amar mais, se valorizar mais. Estar em busca dos seus objetivos, daquilo que está querendo conquistar na vida. Entende? Gostei, porque a Rainha de Ouros está olhando para essa torre. E ela olhando para essa torre me traz realmente alguém que se sente muito forte, empoderada e capaz de reconstruir a própria vida. Em cima dos valores que acredita. Entende? E o que mais? Opa! Essa Rainha de Ouros também, ela olha para algo que desmoronou. Só que esse algo que desmoronou, essa Rainha de Ouros, é como se ela olhasse, era algo que para ela parecia ter grande valor, fosse de grande valia. Entende? Ou é alguém que acreditava que estava dentro de uma situação onde se tinha domínio por conta da questão financeira. Então, o que eu quero dizer com isso? É como se, de repente, vocês, leoninos e leoninas, estivessem dentro de um relacionamento ou uma situação onde a outra pessoa, de repente, tivesse mais dinheiro que vocês. Possuísse mais coisas que vocês. Entende? E aí também me trouxe essa questão de alguém acreditar que, de repente, essa torre não aconteceria. Lembra que eu falei que ficou um cinco de copas no fundo do máximo, uma energia, onde alguém vai ficar sofrendo porque vocês, leoninos e leoninas, decidiram tomar uma atitude diferente na vida de vocês? Essa Rainha de Ouros pode ser essa pessoa, independente de você ou uma mulher. Mas me traz a energia de alguém que acreditava que, de repente, por ter algum tipo de poder, tinha o domínio sobre algo com relação a você, leonino e leonina. Entende? Mas também não descarta de ser a energia de vocês no intuito de vocês olharem e falar assim, não, agora eu quero, eu vou construir a minha torre, né, da forma que eu acredito que é pra mim, entende? Em cima daquilo que eu quero pra minha vida, dos meus valores. Essa carta eu não vou pegar porque ela não pulou, tá bom? Dez de Ouros. A Rainha de Ouros, ela tá virada pra torre porque ela tá aqui, ó, querendo construir a estabilidade financeira dela. Fazendo amizade com pessoas que realmente tem algo aqui pra agregar na vida dela, para ensinar tanto conhecimento como também com pessoas que pode trazer pra ela uma abertura da porta, né? Abrir aqui oportunidades. Isso aqui é network. Isso aqui é estabilizar amizades, relacionamento com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Entende? Então, essa Rainha de Ouros, ela tá muito bem obrigada e pode sim ser a energia de vocês de olhar assim, no sentido de eu vou reconstruir a minha vida em cima daquilo que eu acredito. Entende? Que é o quê? Daquilo que eu quero, né? Me fazendo aqui relacionamento com pessoas que realmente pode, que realmente pode de alguma forma me auxiliar, me ajudar, abrir portas pra mim, me trazer uma estabilidade como também eu quero a minha estabilidade e a minha independência, tá certo? Gostei disso. E essa Rainha de Ouros, se for uma pessoa na energia de vocês, porque assim, esse Rei de Copas eu não sinto que ele é uma pessoa do passado, eu sinto que é alguém novo na energia de vocês, mas essa Rainha de Ouros eu já tenho uma energia, sinto uma energia de ser alguém do passado de vocês, alguém que de fato, que por quê? Trazia uma estabilidade dentro de um meio e aqui pode ser família, pode ser casamento, relacionamento, família, tá? Amigo nem tanto, mas relacionamento e família eu acredito que sim. Alguém acreditava que por trazer para vocês uma estabilidade, tinha o poder em algo e não imaginava que essa torre iria acontecer. Entende? Pra mim, essa Rainha de Ouros, se é dentro desse contexto, ela vai ser pega de surpresa e vai sofrer, porque o Leonine e a Leonina vai sair de alguma forma das rédeas, né? Vamos dizer assim, do cabresto que ele ou ela aqui achava que tava colocando em vocês. Entende o que eu quero dizer? Gosto dessa energia aqui, Leonine e Leonina. Gosto. E muito. Vamos lá. Vou cá pra cá. Esse Rei de Ouro, esse Rei de Copas aqui, ele chega pra desestruturar vocês, tá? Ele vai chegar pra desestruturar vocês mesmo, pra quebrar a barreira do Leonine e da Leonina. De repente, aqui realmente num relacionamento, num envolvimento amoroso mesmo. Vai chegar, vai chegar com tudo, vai chegar com pai na porta. Eu acredito que chega até falando de repente aí que tem, né? Não falando tudo, mas falando que gosta de vocês sim. Tá certo? Aqui, essa Rainha de Ouro, ela também me vem como alguém querendo ser uma parceira de vocês, tá? Ser uma parceira aqui no intuito de trabalho, tá bom? De auxiliar vocês de alguma forma. De falar pra você, vai lá, Leonino, faz tal coisa, a gente vai entrar junto aqui em parceria, a gente vai trabalhar junto. Essa Rainha de Ouro vem com uma proposta pra vocês, tá certo? Dentro do campo de trabalho, aqui já é outra situação. Adapta o momento de vocês, ok? E sim, vocês até nesse mês de setembro aqui, terão aqui novas movimentações na vida de vocês, no quesito aqui do trabalho de vocês, sim. Onde haverá reconhecimento e trazendo pra vocês uma estabilidade realmente financeira aqui pra vocês. A energia tá muito bacana, trazendo pra vocês uma tranquilidade. Porque embora o quatro de espadas, ele seja uma carta que fale de inércia, dentro desse contexto de vocês, Leoninos e Leoninas, eu sinto uma paz. Entende? É como se o que chega pra vocês, traz pra vocês, de certa forma, uma cura. Entende? E vocês vão se sentir tranquilos com relação a algo. Entende? Vão se sentir tranquilos com relação à decisão que tomou. De sair de um trabalho, de sair de um relacionamento, enfim. De sair de um meio aqui, de sair do controle de alguém. Vocês vão se sentir aqui em paz. Entende? Não vai ter aquele sentimento de culpa, não. Não vai ter isso. Não vai ter, será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Será que... Lá, 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 não. Não vai ter, não. Vocês vão se sentir muito bem consigo. Tá bom? Bote pra trás desse cabelete aqui. O que mais? Ó. Sete de copas. Pé no chão, tá, Leonino? Sete de copas fala das ilusões. Fala de contatinhos. Mas também fala das ilusões. Tá? Incertezas no caminho do campo emocional. As de paus. Aqui vai ter bastante gente... Bastante... Vai ter algumas pessoas, assim, que vai tentar se aproximar de vocês aí. E tentar acender aí o emocional de vocês. Pode ser esse rei de copas? Pode ser esse rei de copas. Mas o sete de copas também me fala de mais pessoas, ok? E também me fala de família. Só que o sete de copas, ele tá vibrando no as de paus. Então, é alguém que vai tentar, de alguma forma, encontrar caminhos, vou trazer dessa forma, dentro do emocional de vocês, pra poder acender o sentimento em vocês. Despertar a paixão, tá? A carta da estrela. Alguém que acredita que vocês possuem uma conexão aqui muito bacana, que acredita no sucesso de algo com relação a vocês. É alguém que tá aqui, de alguma forma, tá sonhando com você, Leonina e Leonina. Mas não está sabendo como conseguir, digamos que, fazer com que vocês se abram emocionalmente. Entende? Porque o ar de paus, ele tá vibrando na carta da estrela. Então, é alguém que acredita nessa conexão. Acredita que um relacionamento, que algo com vocês, tem tudo para se ter sucesso. Só que é uma pessoa que tá tendo dificuldade. Pode ser outras pessoas, pode ser outras pessoas, tá? Que, de repente, até tá vendo você nas redes sociais aqui. Vocês, nesse mês de setembro, chamando a atenção. E algumas pessoas aqui, tentando conversar com vocês aqui. Tentando encontrar um meio de se achegar a vocês. Porque eu não sinto que vocês estão muito abertos para isso. Eu não sinto vocês dando muita margem para as pessoas tentarem conquistar vocês, Leoninos e Leoninas, não. Não sinto. Eu sinto que é como se vocês estivessem aqui, realmente, fossem causar uma torre, saísse de uma situação que foi desgastante e vocês estivessem no foco da vida de vocês, o que vocês querem conquistar. Só que não impede de pessoas se interessarem por vocês e quererem ter um relacionamento com vocês. E quererem se aproximar de vocês. Então, assim, paixão? Vai ter. Contatinho? Vai ter. Gente querendo conquistar? Vai ter. Vocês vão querer? Depende de vocês. É livre-arbítrio. Mas o que vai ter? Vai ter. Esse rei de copas vai tentar desestruturar? Vai. Tá tentando entender qual caminho ele consegue fazer. Porque tá muito claro aqui, ó. Tá vendo? Rei de copas com a carta da torre e o sete de copas aqui embaixo. Tá vendo? Que alguém que tá tentando desestruturar vocês de alguma forma, mas não tá conseguindo encontrar aqui o caminho. Vai tentar conquistar. Aqui tem conquista, gente. Aqui tem conquista. A parceria que essa rainha de ouros, independente de homem ou mulher, vai querer fazer com vocês. Tem tudo pra dar certo, tá? Pensa direitinho, porque tem tudo pra dar certo, sim. Agir paus dentro de trabalho é algo também muito próspero, tá bom? Tem algo que tem tudo pra crescer essa situação. Então, pensa direitinho. Avalia direitinho, porque eu acredito que tem tudo pra dar bom, sim. Eu sinto que alguém que vem como forma de ajuda, sabe? Como forma de auxiliar vocês nessa caminhada pra que vocês alcancem o objetivo de vocês, sim. Tá certo? E outra coisa, o teu caminho é o sucesso, Leonino, Leonino. Não duvide disso aqui. O teu caminho é a honra, o reconhecimento ele vem, tá? Através do trabalho, sim. Através do seu correr atrás, sim. Através do seu correr atrás, né? Mas ele vem. A carta do 10 de ouros com a carta da estrela. É como se a tua linha do dinheiro, vou trazer dessa forma. A tua linha do dinheiro, ela já está traçada dentro do campo espiritual. Tá certo? O que que eles estão esperando? Você colocar a mão na massa, porque a tua jornada é enriquecer. A tua jornada é enriquecer. Acredite nisso. Espiritualidade na mesa, carta da estrela, sucesso e reconhecimento na área do dinheiro. Tua jornada é enriquecer. Como que isso acontece, Fernanda? A partir do momento em que você põe a mão na massa pra poder realizar aquilo que você quer. Aquilo que você tá sonhando. É isso. Tá certo? Signos envolvidos. Câncer, escorpião, peixe, estouro, virgem, capricórnio, ares, leão, sagitário. O que mais? Não temos líbaras, gêmeos e aquário, tá? Vamos ver as energias que estão predominando na mesa de vocês. Nós temos aqui escorpião e aquário. Aquário é o único signo do elemento ar que tá presente na energia de vocês. Não se apeguem aos signos, tá bom? O que mais? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos e também no campo comunidade, tá bom, minha gente? E bora lá para o baralho cigano. Signo de leão, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. E vem aqui na minha mente, signo de Libra. Vocês podem estar interagindo com pessoas do signo de Libra, tá bom? Vamos que vamos. O que mais que temos para os leoninos e leoninas? Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, parado. Mês de setembro, por favor. Um homem e o urso. Olha, aqui tem alguém apegado. Independente de homem ou mulher, independente de você homem ou mulher, enfim, adapta o seu momento. Mas aqui o homem tem alguém mentalmente apegado ainda a você, leonina e leonina. Sentimento de posse aqui. Tá com ciúmes da sua pessoa. A carta do anel. Aqui tem alguém que vai tentar lutar, brigar por vocês nesse mês de setembro. É alguém que traz uma questão de sentimento de posse, sim. Tem ciúmes de vocês. E o urso com aliança. Tem alguém aqui na energia de vocês que parece que não vai desistir fácil. Adapta o momento de vocês, ok? Adapta o momento de vocês. Mas eu sinto uma energia de alguém que não vai aceitar que leonina e leonina saiam da vida dele ou dela aqui. Tá bom? Porque o urso, ele traz muito uma energia de... É uma energia feminina também, né? O urso dentro do baralho cigano. Mas ele briga por aquilo que... Ele defende os filhos, né? Ele briga pelos filhos. Ele defende a família. Aqui tem alguém querendo defender algo. Tá certo? Só que como veio o homem com o urso, me fala de alguém que mentalmente tá preso a você, leonina e leonina. E acredita que vocês possam... São propriedade dele ou dela. Tá entendendo o que eu quero dizer? E aí o urso com aliança é alguém com quem você tiver aqui um relacionamento, alguma coisa. Aqui pode ser mãe também, tá? Aqui também pode ser uma figura materna. Alguém que não quer deixar vocês saírem debaixo da asa dela. Tá certo? Dele ou dela, enfim, adapta ao momento. Tá? Porque é como se essa pessoa tivesse ou acreditasse que vocês teriam que ter com ele ou ela uma aliança. Entende? Aqui é uma aliança. Daqui você não sai. Adapte-se ao seu momento. Tá certo? Mas realmente, tem alguém aqui que vai brigar. Vai querer arrumar confusão com você, leonina e leonina. Ou porque quer você de volta. Não vai aceitar fácil você sair da vida dele ou dela. Ou se é uma família. Tem, de repente, também esse mesmo contexto no sentido de dizer que vocês estão aqui em uma aliança. E que essa aliança, ela não pode ser quebrada. Estranho, né? Mas é isso. Tá certo, minha gente? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de leão. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.